Olha como ela demorou lá fora. Será que tem algum carro parando ali? Vai aparecer. Aquele carro aparece agora. Não, eles vieram a pé. Olha lá vem eles. Olha o tempo que tinha pra ela entrar e ela não entrou. Tá vendo aí? Foi bombeira demais dela. Olha que coisa fácil. Olha, já foi botar na mão. Já foi pegar um revólver. Olha, ela jogou o celular no chão, tá vendo? A coisa que já pega. Tá tudo aí, vem. Não, é só achar. É só achar. Tem uma pessoa bem ali, naquela casa. Foi bom que ajudou ela. Viu tudo. Ele ajudou, mamãe. Agora, o teu querido é ser o seguinte.